Fala galera, vídeo de hoje, estreando aqui o formato no Café Fit com Romariz. Obrigado. Espero que vocês vejam isso aqui, esse cenário aqui, mais vezes. A ideia é gravar aqui uma série de conversas e papos com várias pessoas e esse vídeo aqui está marcando um pouco essa estreia. E no vídeo de hoje, o Romariz vai explicar para vocês, melhor dizendo, um conceito moderno de entendimento de geometria da bike em relação ao bike fit. A ideia é mostrar um pouco, falar um pouco da história de geometria, da construção das quadros de bicicleta, depois mostrar para vocês a comparação entre as bicicletas usando essas medidas, as medidas modernas do quadro e depois traçar e mostrar como o bike fit foi afetado por essa modernidade de tudo o que aconteceu. Boa noite, galera. Cara, é um prazer aí, João, estar aqui. Valeu, prazer é meu. Fugindo um pouco do início aí que o João falou tudo. Cara, abriu espaço aqui, eu acho que o principal ali, ele começou a falar e eu lembrei aqui. Abriu espaço para a gente discutir sobre bicicleta, que na verdade o canal, aqui ninguém, não sou nenhum historiador, não sou nenhum dono da verdade, sou professor de educação física, sou treinador, sou na verdade um grande apaixonado da cor bicicleta, a gente estava aqui agora antes de gravar, discutindo uma hora sobre o assunto, então o espaço aqui está aberto aqui, cara, para a gente brincar e conversar com pessoas relacionadas ao ciclismo, a construção de bicicleta, bike fitter, o espaço está aberto aqui, cara, é uma loja aqui que eu abri, que é um café com bike fit, com treinamento, com recovery, que ele já fez um vídeo no início e aí está aberto aqui para a gente brincar. Hoje, cara, não sou um historiador, vou tentar falar um pouco do meu entendimento sobre essa nova forma de você medir a bicicleta, que é o reach, o stack, é a altura do movimento central até a caixa de direção e o comprimento, isso são até linhas virtuais, que até o João me perguntou por que é uma linha virtual, é porque é uma linha que não existe, uma linha efetiva é o top tube, o down tube, o seat tube, isso sim é uma medida efetiva, né? Hoje em dia a gente vê muito as bicicletas, a gente vê uma medida ali, o quanto que ela tem de medida efetiva, né? E o quanto que ela tem de medida virtual, né? E aí hoje em dia, cara, se usa muito esse reach, o stack como escolha de uma bicicleta, né? Mas por que isso, né? No meu entendimento aqui, a gente foi lá atrás, lá no início, lá na década de 70, de 80, na década de 60 lá, ou até muito antes ali, cara, não sou nenhum historiador, não vou saber exatamente as datas legais, mas a gente pode depois gravar um vídeo mais detalhado, entendeu? Eu até fico amarradão de ler e tentar aprender mais, mas inicialmente as bicicletas, sei lá, elas eram um cavalo com roda, a galera andava muito com as rodas e só com o impulso dos pés, como se fosse patinete. É bike de equilíbrio, né? É uma bike de equilíbrio, é um balance bike. E aí, tipo, as primeiras bikes de performance, teoricamente dizendo, bikes de corrida, as bikes elas tinham aquela teoria que você sentasse na bicicleta, pilotando a bicicleta, eu parava e conseguia botar os pés no chão. Então, o city tube era muito inclinado. E, cara, é... E as marchas, daí tinha aquele posicionamento, o cara, tipo, dava muita ênfase à aerodinâmica, que é muito importante, e andava muito com as mãos embaixo. E aí tem algumas teorias, não, andava muito com a mão embaixo porque a marcha era embaixo, a borboleta de mudança de marcha era aqui, e a mudança de frenagem era aqui em cima. Então, se andava muito pra trás. Então, pô, por que que se andava muito pra trás? Era porque já existia essa construção de bicicleta vindo daquelas bikes de passeio, que eram aquelas bikes bem em pé, e você parava e conseguia botar o pé no chão. Então, eu acredito que é nessa linha. Os caras continuaram construindo uma bicicleta de performance, seguindo aquele princípio inicial, que era a bike que o cara conseguia andar na rua e conseguia botar o pé no chão. Depois, começaram a lançar as bicicletas mais aero, que foram as primeiras bike road bike, né? Que tinham o guidom em chifre, e aí os caras botaram ela mais baixo, eles inventaram esse guidom arredondado, mas as marchas eram aqui embaixo. E pra você mudar a marcha, era interessante que você ficasse mais com a bunda mais pra trás. Facilita ficar mais pra frente. Mais pra frente. Mais pra baixo, né? E o top tube, cara, era um top tube muito reto. Lembrando que nessa época, cara, não existia bicicleta PMG. Eu me lembro quando era moleque, cara, não sei se você pegou essa fase, que a gente aprendeu a andar de bicicleta, a gente botava a perna por dentro do quadro, né? E aí ficava andando assim, meio que com uma perna por dentro do quadro, e outra por lá de fora, que eram as bikes de corrida. Então, não existia bicicleta com tamanho PMG. Ponto, né? Eu tive bike que não tinha variação de quadro. Não tinha variação, era um tamanho de quadro só. Só que aí na década de 90, cara, 86 pra 90, a Shimano foi a primeira inovadora a lançar uma bicicleta, um sistema de marcha, que o sistema de marcha era integrado à marcha e o freio junto. Então parou a necessidade de passar a marcha lá embaixo. Tá certo que logo depois também eles começaram a botar essa mesma manivela perto do avanço, entendeu? Mas só na década de 80 pra 90 que veio esse posicionamento de marcha ali. E aí, cara, veio a Giant, né? Cara, veio lá um... Se eu não me engano, é um francês, que era design da Lotus, que o cara pegou e desenvolveu a bicicleta que até hoje em dia é muito usada, que são as bikes com a traseira mais baixa, né? Com chain stage mais baixo ali. E aí, cara, veio esse design pra bicicleta ser mais aerodinâmico pelo turbilhão de vento, que aí eles já estudavam esses turbilhão de vento por causa dos carros, né? De corrida. E aí eles tentavam ser mais aerodinâmico, que era uma coisa muito importante até hoje. Até hoje é, né? É extremamente importante. Aí começou a vir as bikes, cara, com top tubes descendo, né, cara? Aqueles declinados. Até então, se você pega ali, a gente tava até pegando ali uma ciclopédia das bicicletas, todas elas, os top tubes, eram paralelas ao solo ali, era retão, né? É, retão. E aí, cara, esse cara começou a desenvolver, aí a Giant, cara, foi a primeira bicicleta a lançar uma bicicleta PMG, a traseira igualzinha, o seat tube igualzinho, só o top tube que era mais comprido. Era um tamanho P, um M e um G. Sem medida nenhuma. Os caras inventaram uma medida e botaram aqueles tamanhos ali. Mas aí era só, então, a distância, o top tube. Só o top tube. Ela não tinha variação de altura. Não tinha variação de altura. Era de comprimento. Não tinha variação de altura. E aí, cara, veio a primeira track, que aí a track veio a 520 a 820, que eles já vieram com uma variação de altura também. Também. Até então não tinha de tamanho nem P, nem M, nem G. É. E aí depois eles vieram com esse aumento de medida ali de bicicleta. Uhum. E aí, posteriormente, cara, pô, veio a Specialized, lançando a primeira bike de Endurance, né? Que até então, todas elas eram old bikes. Bike de aero, bike pra aceleração e corrida. Isso, cara, tá falando, hein? Tá falando de um cenário de Tour de France, de cenário mundial de corrida de profissionais. Profissional, é. Que isso também, e acabava, dois, três anos depois, passava pro Amador usando. Exatamente. Era a tendência, né? Era a tendência. E aí veio a Specialized lançando essa bicicleta de Endurance, porque era uma bicicleta que, pô, já existia, era uma prova super tradicional, que era a Paris-Goubert, que, pô, era uma boa parte. Até hoje em dia, os caras, como eu tenho um glamour, que é muito antigo a prova, é um dos percústios que os caras ainda mantêm ainda. É. É muito esburacada. E aí, por você ficar muito flexionado e muito esburacado, o cara mudava muito a dirigibilidade da bicicleta, os caras inventaram uma bicicleta mais alta, que é a Hubert. Que até hoje os caras mantêm. É uma das bikes que não mudou o nome de jeito nenhum, não foi lançado, entendeu? Não tem muita característica. É um super clássico, é. É uma super clássica. E aí, essa bicicleta, veio a primeira bicicleta com a frente mais alta. E aí, depois, os caras vieram com essa tecnologia de dissipação de energia, né? Com aquelas borrachas. Cara, acredito eu, no meu ponto de vista, é que amortecimento é se tem diminuição de espaço. Se não tem diminuição de espaço, não há muito amortecimento. Ah, mas, pô, tem torção. Pô, Beneda, hoje em dia a gente tá vendo cada vez mais as bikes com soft tail, né? Tipo, com a parte traseira flexível. Mas, mesmo assim, tem alteração de espaço, alteração de tamanho ali, de posicionamento. Então, cara, tem um amortecimento. E aí, cara, tipo, veio as medidas de bicicleta, e aí começou a bicicleta PMG. Aí, na Speed, por uma questão de nomenclatura, que eu nem sei de onde veio exatamente, os caras vieram com uma bike por centímetro. Uma bike de tamanho 50, uma bike de tamanho 52, 54, 56, 58. E aí tinha as medidas. Só que lembrando que, nessa época, só tinha três tamanhos. Então, era tamanho 50, 54 e 58, que era os tamanhos de top tube, né? Em centímetro. Até então, ainda não existia mountain bike. A mountain bike começou a vir aí, na década de 90, tipo, 80, pra 90. Final de 80. E aí foi na época do Gary Fisher, que era o cara que, porra... O pai do mountain bike. O pai do mountain bike. E os caras pegaram a mountain bike, pegaram a Speed, e falaram, porra, vamos até um pneu biscoito aí. Estados Unidos, os caras são, tipo, loucos, faça você mesmo. Shoot do it, né? Tipo, faça você mesmo ali. E aí os caras pegaram, começaram, foram no fabricante de pneu lá, fizeram pneu mais biscoito, botaram uma catraquinha a mais ali na marcha. Na marcha. Até então, a Shimano, lá atrás, cara, bem no início, não tinha negócio de mudança de marcha, os caras pegaram, tiraram essa ideia de mudança da corrente, pra uma alavanca maior, uma alavanca menor, através do murinete de pesca, né? Nossa. O cara da Shimano lá, e teve essa ideia. Tanto é que, originalmente, a fábrica da Shimano era produtora de murinete de pesca. Mas até hoje eles têm a linha de pesca, né? Até hoje eles têm a linha de pesca, né? Então, continua a linha de pesca. E aí veio o mountain bike. Aí, com o mountain bike, os caras pegaram, pô, começaram a lançar uma bicicleta um pouquinho mais alta, com guidom reto. Aí já veio, nessa mesma época, veio o grip shift. Veio essa linha de botar o... o... o seat tube, né? Mais inclinado, pro cara ficar mais em pé. E aí veio pra mim a grande diferença das bicicletas na hora da dirigibilidade da bicicleta. A gente vai chegar num ponto que a gente vai ver a escolha de tamanho de quadro, mas a gente vai ver o que realmente influencia na bicicleta é o ângulo de casta, de ângulo de casta de direção. Porque, poxa, tá certo que você pega o ângulo do seat tube, de uma mountain bike, de uma contra-relógio, ele muda. Mas cada vez mais, as contra-relógio, o chain tube e o stay tube é bem curto, que é pra ter menos torção, menos turbilhão. É o que acontece naquela bike que tá ali com aquela... Você diz o triângulo traseiro, né? O triângulo traseiro, tanto é que as rodas entram pra dentro do seat tube. Fica tudo muito próximo. Mas a angulação não muda muita coisa. Por que que não muda muita coisa? Cada vez mais você pega uma bike de triângulo, uma bike contra-relógio, além da regulagem do carro do banco, tem a regulagem do canote. Você pode pegar o canote, solta o canote dentro, aí a castanha você coloca lá pra frente. Assim. Então, na verdade, tem dois tipos de regulagem. Lembrando lá, só pra dar um... uma pincelada em relação aos quadros de contra-relógio de triângulo, que eles têm uma medida de regra, entendeu? A UCI determina uma regra, que eles botam, tipo, na contra-relógio de provas oficiais. No triângulo não tem isso, mas em provas de contra-relógio do Tour de France ele tem uma medida que é pra todo mundo ter uma igualdade de condições, entendeu? E aí o cara vai ganhar um tipo da bike, e aí que hoje em dia a tecnologia tá tão equiparada ali, cara, todo mundo que corre ali, a roda, todas as rodas são tão eficientes quanto, entendeu? Se tem ganho, é marginal. É um negócio, né? E aí os caras pegam e botam ali. Pô, beleza, todo mundo tem que estar com o bico do banco a tanto centímetro em relação ao movimento central. Todo mundo tem que estar livre a tanto centímetro lá em relação, tanto centímetro em relação ao Army Pad. Exceto em alguns casos que o cara tem acima de 2 metros de altura, uma média abaixo de 1,50m, que ele tem que entrar com um pedido lá na UCI pra ter essa isenção de ajuste. Criação das bikes, aí veio esse quadro esloop, foi o cara lá o cara da Lotus, começou a desenvolver, viu que a bicicleta começou a ficar mais aerodinâmica, e aí, meu amigo, começou a ficar uma loucura o tamanho de medidas de bicicleta. O que a gente vai ver aqui, eu abri um monte de sites pra ele, a gente vai ver que às vezes é a mesma bike, mesma bike. Mesmo tamanho de bike, né? Não, às vezes tamanho de bike diferente, a 52, a 54, cara, ela é muito próxima, entendeu? O comprimento dela é muito próximo, entendeu? Ela não muda muita coisa, dá diferença, fala assim, pô, mas como é que eu não bordo de 52 pra 54? E aí, eu tava aqui falando com o João, mostrando pro João, vou pegar aqui a... Aí, pessoal, você passa o mouse nas medidas e aparece no gráfico, no desenho da bicicleta, né, o traço e o pontilhado vermelho. Você vê que o alcance, que é a distância do movimento central pra caixa de direção. A 52, tá aqui, a distância aqui, a 52, ela tem 387. A 54, tem 387, a outra 383. Qual é a diferença aqui de uma pra outra? 4 milímetros de diferença. É. Pô, então não muda quase que nada, uma bicicleta pra outra. que a medida é, que é o top tube, vamos botar lá uma bike, a menor bike, ela tá dando, batendo 50. Lembrando que essa medida do 50 é uma 44. Na especialidade, a gente vai ver até melhor que ela tem uma animação. 0.8, 508 milímetros pra uma bike 49. Então, ela tem quase 51 centímetros, só que ela, na verdade, é uma bike 49. É. Então, na verdade, não tem como medir pelo top tube. pois aí é outra. É outra. A altura do city tube, de novo, ela tá aqui 455, uma bike 49. Uma bike 49, é. Então, só pra deixar a galera louca, né? Acabou essa história de medir a bicicleta, é só pra você ter uma referência. É. E conforme vai mudando de fabricante, pô, pega uma Canyon, Canyon aqui, abriu, sai da Canyon aqui também, a gente pode dar uma olhada. Pô, XXL, XXXL, tipo, MM. Não existe muito um padrão, né? Cada marca acaba fazendo uma nomenclatura diferente. Uma nomenclatura diferente, uma, e a tendência... E a TV 2, vai de 52, a Canyon Dale e a Trek, muda completamente a bicicleta. É a outra bicicleta. É. Muda completamente a bicicleta. Lembrando, que mesmo que você queira escolher, tá certo? Que vai chegar um ponto que a bicicleta fica bizarra porque ela perde um pouquinho de dirigibilidade. Ela tem uns ângulos ideais. É uma coisa que quem pedala há muitos anos e, pô, eu vim do Downhill, eu vim do Mountain Bike, depois eu fui pra Espírito, sente que quando, pô, fica muito pequeno, avança, ele muda um pouco, que ele fica muito arisco, tipo, não tem uma curva legal, não tem uma... uma sinergia legal. Existe uma proporção, né? Uma proporção. Mas, falando bem vulgar, bem básico, uma bike 50 com avanço 100, ela forma 60. Sim. Uma bike 52 com avanço 80, ela forma 60 do mesmo jeito. É, a gente vê muito profissional andando com um bicicleta com um quadro bem pequenininho com um avanço grande, porque fica mais leve, né? É, tipo, isso, basicamente, os caras, no meu entender, que eu tenho lido, que eu tenho visto, primeiro, quando o cara pega uma bike menor, a bicicleta já torce menos. Dois. Ele bota um canote zero ou soca o banco lá pra frente. O centro de gravidade dele já sai do atrito da roda de trás. Vai todo o centro de gravidade pro pé de velho. Mais distribuído. Quanto mais pra cima, melhor é a aplicação de força. Uma coisa que a gente não consegue perceber é o quanto que o peso da nossa perna em ação da gravidade, que é o vetor de força, o direcionamento da força. Se você tá fazendo força e, tipo, eu tô fazendo força no chão, ele tá empurrando pra lá ou tá empurrando mesmo pra baixo? Tá sendo uma ação e reação ali. Então, quanto mais pra frente eu tô, mais leve tá a traseira, melhor é a aplicação de força lá no pé de vela lá e, pô, e menos a torção da bicicleta. Então, isso aí acontece hoje em dia. Muita gente tá fazendo isso. Entendeu? Comprando uma bike num tamanho menor e botando lá pra frente. Lógico, a bike, pô, tu pegar essa Domani, que, pô, ela tem um canote que ela não é colada, esse canote é solto. A mais essa SLR, ela, ela é solta aqui, o canote. Ela tem aqui uma coisa que aumenta e diminui a tensão. Essa peça aqui, tu coloca mais pra cima ou mais pra baixo, ele deixa mais ou menos flexível. Que é o que tá acontecendo agora na Super Calib, né? Sim. Que, pô, ela tem uma suspensão bem curtinha, mas a traseira é um soft tail. O carbono dela mexe. Exatamente. Essa aqui é a mesma coisa. Essa aqui é o seat tube que mexe. A caixa de direção também mexe um pouco. Então, isso torna sempre a bicicleta mais confortável, ela fica mais maleável. É. Ela, sim, tem uma tendência, assim, a dissipar força, entendeu? Mas sempre de baixo pra cima, nunca de cima ou pra baixo. É, aí... Entendeu? Ah, pô, perde um pouquinho pra baixo? Perde. Vai perder. Beleza. Então, essa aqui, a Domani e a Emonda, ela tem, pô, praticamente a mesma geometria. Muda nada em termos de geometria. Lógico, o que vai mudar é o reach to stack e ela vai se tornar mais alta ou mais baixa. Porque aí o reach to stack, cara, veio mesmo essa linha graças aos bike fit, entendeu? Os caras que fazem ajustes de bicicleta. Pô, peraí, cara, tá totalmente diferente. Como é que a gente faz essa medida? Lembrando, o reach to stack não tem como medir na mão. Não tem como medir na mão. Não dá. nem como medir. Só na fábrica o cara traz essa fabricação. É na montagem, na colagem do estudo que o cara vai fazer. Principalmente pra pegar um quadro na mão, tirar um quadro na mão, aí mede pra medir aí o que que é. É difícil. Difícil pra cara. Porque, pô, tem que ter um posicionamento, tem que correr um avanço, tipo, tem que botar ali, tem que... E é o centro do movimento central, né? O centro do movimento central, tirar uma linha virtual, cara, é difícil. Pô, o cara pode fazer isso? Pô, pode. É, não é impossível. Botar a bicicleta no gabarito, vai prender ela, vai botar ela, os entre-eixos alinhados, entendeu? E vai tirar essa linha ali, vai medir. Entendeu? E, pô, todas elas são medidas em milímetros. E aí vem os ajustes do bike fit, entendeu? Porque aí, pô, tu pode ter duas bikes, uma que torce menos, ou ser uma bike de plano. E aí esse cara, é interessante, porque esse cara, pô, pedala forte pra caramba, entendeu? E consegue, usar esse fator de torção, mas das duas com a mesma postura. As duas com a mesma altura de selim, com a mesma distância entre selim e avanço. E avanço. Entendeu? E o mesmo drop também. Tá certo que hoje em dia, cada vez mais, as bikes de plano não tem muito ajuste pra parte da frente dela. Ou você se acostuma com ela, ou você não tem condições. Tipo, eu acho linda a Trek Madone, entendeu? A Foil, eu gosto pra caramba até lá, Scott Foil. Também eu acho linda ela. Mas cara, eu não me adapto a essa bicicleta. Não tem condições. Não tem margem de... Enfim, eu tenho, pô, três hernias na cervical, eu não consigo pedalar nela. Se eu conseguisse um avanço ali, que, pô, o garfo fosse compridão, botasse um monte de... Espassador. Espassador ali, daria, E aí o que acontece? Tá me gastando muito. Se tá me gastando muito, tô me tornando menos eficiente. Sim. A ciência, ela fala, diminuição de gasto energético é melhoria da eficiência mecânica. Não adianta estar se gastando muito e não vai estar muito eficiente. Não vai render, é. Eu sempre faço uma brincadeira, você pode andar com o mesmo carro, com o mesmo motor, 100 km, a 100 km por hora, um gasta X de combustível, outro. E no mesmo carro, você tem como fazer ele gastar menos? Tem. Que é o caso do bike fitter. É. Pô, botar a frente mais aerodinâmica, ajustar melhor o motor, fazer um ajustezinho do motor ali, é o mesmo carro com o mesmo motor. Mas, pô, fecheu o vidro, não fecheu o vidro, rebaixei o carro, não rebaixei o carro, entendeu? Então, tudo isso vai tornando, vai tornando menos atrito. Pô, fecheu os vidros todos, rebaixei o carro um pouquinho, o carro já vai andar mais. Vai, é. Entendeu? Então, é uma boa, uma boa analogia. Então, você pode andar com o mesmo carro e estar se desgastando menos. Se eu estou me desgastando menos, está sendo fácil de fazer aquilo ali, eu posso fazer mais força. Entendeu? Então, galera, na hora de escolher a bike, não dá para escolher uma bike lá pela medida do cavalo, nunca pela medida do cavalo. Não usem mais isso, né? Porque, pô, qualquer bike, tu pode botar lá embaixo, lá em cima. Ah, pô, mas ali na medida ali, tem o quanto que o canote entra para dentro e para baixo. Beleza, eu botei um canote maior, ele já entra para dentro e para baixo. Então, é mais importante, o que você recomenda para a galera que quer comprar uma bike? Cara, a altura geral da pessoa, entendeu? A altura geral da pessoa. Acredito eu que, pelo que eu tenho a ver, pela minha experiência, também não tem uma tabelinha ali. Essas tabelinhas na internet e tal, isso aí é... dá para usar como referência. É melhor que nada. Melhor do que o tamanho do cavalo. Melhor do que nada, mas, daí, pô, tem os fitters lá, tem o aparelho, eu sempre falo, eu uso uma tecnologia que é muito avançada. Um tem através de medidas, outro através de, pô, de câmera, outro através de acelerômetro, e aí ele vai medir ali o número, vai falar que, pô, não, tem que ser mais baixo, mais alto. Só que numa mão tem que ter o conhecimento, tem que ter o bom senso, cara. Tipo, pô, para quem é essa bicicleta? Pô, é para o João? Pô, ele sente dor, ele tem flexibilidade? Não tem? E aí os números nunca são aqueles números absolutos. Não é uma ciência exalta, meu filho. Sim. Não é a ciência exalta. É uma coisa dinâmica, inclusive. É uma coisa dinâmica. E aí, para mim, o melhor é a empresa que eu trabalho, porque ela troca 240 informações por segundo, são fechos de laser, é um acelerômetro, ele me diz onde está no espaço. Na câmera, lembrando, se eu filmar, se eu tiver com o joelho assim, ele vai dar um ângulo, entendeu? Dependendo, porque ele chapa num ponto, num plano só. E aí, se você está com a perna mais aberta, mais fechada, o ângulo mudou completamente. O ponto de movimento, ele muda completamente o movimento. Sim. Entendeu? Aí, pô, os fitters, hoje em dia, você consegue escolher uma bike muito precisa para o cara, usando o reach e o stack do cara. Entendeu? E aí, generalizando, quem já falou, mas só para a gente resumir, o cara tem entre o metro e sessenta e cinco e o metro e setenta, o metro e sessenta e cinco, quarenta e sete, quarenta e oito, e talvez uma quarenta e nove. Vai depender se o cara quer uma bike mais alta ou mais baixa. Qual é a diferença da cinquenta e dois para cinquenta e quatro? A cinquenta e quatro é mais alta. Entendeu? Beleza. Aí o top tube também vai sair mais alta, aí o canote vai ter que ficar mais baixo. Mais baixo no visual, porque a altura da perna do cara vai continuar sempre a mesma. Mesmo. Entendeu? É. Numa vai parecer que o canal está mais para dentro do canal mais baixo, mas os dois vão estar na mesma altura. Não muda nada. Não muda nada. E aí muda, tipo, em relação a, 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 contra relógio, ela, ela consegue chegar mais para frente, a speed é mais para trás, a mountain bike é mais para trás ainda, a bike de, de velódromo, o movimento central é mais alto, a geometria é um pouco diferente, entendeu? Então, hoje em dia o pessoal muito fala assim, pô, é o glamuzinho, é linda, maravilhosa, ou a bike mais cara que existe no mercado, isso aqui, a Spinarello. E aí eu falei para ele, uma coisa que, pô, cara, é muito, muito legal. O que que a Spinarello acaba sendo uma bike mais cara? Dá. Um por esse simples motivo aqui, dá para fritar os neurônios aí. E aí, cara, eu consigo achar a bike muito precisa. Lá atrás, bom trabalho, eu trabalho para uma empresa, Não, pode falar o nome. Que é a Ritu, e a Ritu foi vendida 50% para a Specialized. E a gente tinha um programa na Ritu, que era chamado Frame Fighter, que é tipo, procurar o quadro. Frame, Finder. Tipo, procurar seu quadro. Todas as que eu jogava as medidas ali, caiu uma pinarela. Por que que é uma pinarela? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze medidas diferentes. Treze, eu tinha dito onze, são treze. Treze medidas diferentes. Então, cara, tu vai chegar com uma bike perfeita, aí tu olha a Pinarello, cara, duas bikes aéreos, duas F12, e meu amigo, perfeita, com a mesma altura, tudo certinho, sem espaçador, sem nada. Fiz um bike fit, meu Deus, por um casal, pô, a menina era muito flexível, o cara pouco flexível, os dois caíram, pô, com um centímetro de espaçador, perfeito. Pô, mas por que, cara? Por que que na outra eu tinha? Porque a gente escolheu a medida exata, entendeu? E a Pinarello, você consegue medir a medida exata. Você pega uma 50, uma 51,5, aí você pega o Richie Stack da 50, olha lá, pô, ela muda muito pouco, entendeu? Pô, 572 para 578, 6 milímetros, diferente, entendeu? Essa questão das medidas da Pinarello, na minha opinião, pô, é o melhor que existe, né? É o melhor que existe. Não tem outra. A que me deixa mais louco, na hora de escolher uma bike, a Canyon, que eles mudaram completamente a padronização de escolha de tamanho de bicicleta. Ele, de novo, ele tem lá, me dá o tamanho do braço, tamanho do seu aqui, ele consegue chegar muito perto, entendeu? É bem legal. No site da Canyon, eu acho que é um dos sites mais bacanas que tem em termos de escolher uma bike, porque o cara precisa, eles precisaram escolher achar uma bicicleta pela internet, entendeu? Porque não tem vendedor, ninguém vende pra ele. A Canyon vende online, é. Mas é bem legal, os caras chegam bem perto do que é legal. Agora, cara, é muito, muito, muito importante você ajustar a bike. Pelo menos uma vez na vida, você tem que fazer um bike fit. De preferência, um bike fit com a empresa que eu trabalho, sem querer divulgar o nome deles, que é a R2, que gera um laudo, e aí depois tem uma medida muito exata do reach e o stack, entendeu? Dali você pode tomar como referência pro resto da tua vida. Galera, dúvidas? Ó, buzina ele aqui. Ou então fala comigo, que se você não souber responder, eu respondo ao marido. O vídeo ficou meio grande, mas o conteúdo é muito vasto, mas é moderno. Isso é um conceito moderno, né? Então, espero que vocês tenham entendido isso e gostado do vídeo. Beleza? Galera, muito legal. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Camariz, mais uma vez, obrigado demais. show. Não podemos esquecer lá, galera, que a vida medida da bike pouco corresponde ao top tube ou ao city tube. Sim. Vai lá, olha lá, tua bike 50, vai lá no site, olha a geometria, ele não tem 50 de top tube. É verdade. Nem o city tube, ele muda completamente. Agora, o stack sim, o stack, cara, é muito preciso, entendeu? A distância que vai estar ali. E é esse que é justo, porque ele é virtual, mas você não consegue mudar ele, entendeu? A posição do banco, você consegue mudar pra frente e pra trás, altura, você consegue pra cima e pra trás. Pô, a distância, tu vai botar o joelho, vai botar um pé de vela maior ou menor, o avanço mais alto, mas agora, cara, o reach e o stack, você não consegue mudar, entendeu? E aí, você pode ter bicicletas de tamanhos da empresa diferente, pô, uma 50, uma 52, o reach e o stack muito próximo, de marcas diferentes, entendeu? O caso da Specialized, da Vansh e da Tarmac é muito igual, entendeu? Igual é a mesma, um milímetro diferente. Show, galera, pô, brigadaço, cara, pô, é um prazerzão a gente conversar sobre bicicleta. Não, o papo rende, né? A gente tá a tarde inteira aqui de papo. Galera, vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta, curte, compartilha. Obrigado pela audiência, pelo carinho, um abraço, até a próxima. Tô, um abraço, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.